Ô americano, eu sei que tem vários amigos aqui do canal que estão super ansiosos pela chegada de duas motos no Brasil mas primeiro elas precisam ser lançadas, que são a Super Meteor 650 que nós ficamos sabendo recentemente que talvez, não está confirmado ainda, receba o nome de Thunderbird 650 e também a Shotgun 650, que é uma moto que já foi apresentada no Salão de Milão do ano passado, 2021 e que serve de base para essas novas motos clássicas custom da Royal Enfield que serão lançadas dentro em breve ou pelo menos tem uma previsão dentro em breve de lançamento na Índia e a pergunta é, quando que essas motos vêm para o Brasil? Gente, vou fazer uma análise aqui, bem crítica, bem conceituada, assim, das coisas que estão acontecendo lá fora para a gente chegar no resultado final dessa data aí, mas não é animadora não, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Este vídeo é um oferecimento de Adem Motors, sua moto nova ou usada com parcelas que cabem no seu bolso e, americano, você escolhe o dia que você quer tirar sua carta de crédito dá uma ligadinha nesse telefone que está aparecendo na tela aqui do Renato fala diretamente com ele porque é aprovado aqui pelo canal Moto Diário vários amigos do canal já estão com as suas motos zero quilômetro e por ser amigo do canal você tem direito a parcela reduzida agora então, americano, quero pedir para você primeiro que se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações deixe um comentário no vídeo e deixe um like são quatro coisinhas só para você que não está inscrito ainda porque estando inscrito você ajuda o nosso canal Moto Diário a se manter na plataforma e se você quiser ajudar o canal financeiramente tendo em vista que o YouTube é uma plataforma bem difícil para o criador de conteúdo não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo doação para você eu só estou pedindo para você para ajudar a gente participando da rifa, cara do sorteio e não é de uma moto não, papai são duas motos custom, Mad Max, esta Drag Star 650 toda original, prata, ano 2007, 43 mil quilômetros rodados e esta moto clássica, toda customizada, Suzuki Savage 650 customizada, regulamentada, você não vai ter problema nenhum para transferir essa moto para o seu nome com um número, você concorre a duas motos é a dobradinha de Araque, papai dobradinha do americano de Araque leva duas motos para casa com um número e ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa difícil plataforma do YouTube por mais de um ano para frente aí para pagar as contas, beleza? vai lá, americano soumaiscustom.com.br e adquira o seu número vamos lá, gente está todo mundo empolgado, todo mundo guardando dinheiro aí falando que vai comprar as motos quando elas chegarem no Brasil mas a grande questão é o seguinte será que essas motos vêm mesmo para o Brasil nesse tempo recente que nós estamos pensando? bom, são vários fatores nós temos duas motos a Super Meteor 650 também conhecida como Thunderbird 650 ou o nome que eles quiserem dar porque não tem um pronunciamento oficial da empresa ainda mas várias reportagens de sites indianos indicam a possibilidade de que essas motos serão lançadas ainda neste segundo semestre que comece a partir do mês que vem no mês de agosto mas nós não temos certeza ainda se é no início do segundo semestre ou final do segundo semestre a única coisa que nós temos certeza é que nós como brasileiros que somos feios, pobres e moramos longe somos últimos a comer uma fatia do bolo se sobrar o bolo todo mundo lembra do caso da Meteor 350 que é um sucesso de vendas da Royal Enfield mas que demorou oito meses para chegar no Brasil depois do lançamento oficial na Índia todos os países mais importantes para o mercado motociclístico mundial foram assistidos primeiro Estados Unidos nós tivemos países asiáticos tivemos países europeus e por último nós tivemos o Brasil lá oito meses depois quando a moto já tinha sido um sucesso de vendas mundo afora não era novidade para ninguém todo mundo sabe disso aí nós ficamos chupando o dedo um tempão um outro exemplo antes de entrar nas próprias 650 propriamente ditas vou pedir desculpa para você minha voz ainda está meio ruim ainda está americano então me desculpe mesmo aí mas estou melhorando com a medida que os dias passam vamos lá a própria Classic 350 uma moto que foi reformulada foi relançada no mercado indiano mercado estadunidense mercado europeu mercado asiático está aqui no Brasil homologado nós temos motos aqui no Brasil e elas não são lançadas não são colocadas para venda e a grande realidade é o seguinte por quê? qual é o nosso problema? por que as coisas chegam por últimas aqui? mas por último aqui mas com relação às motos 650 nós temos a seguinte situação é sabido pelo noticiário internacional que a mola motriz do lançamento dessas motos custom 650 super meteor e shotgun que tem uma pegada mais clássica é o mercado americano então as motos serão lançadas na Índia serão colocadas lá em exibição e imediatamente elas irão atender o mercado americano pelo menos essa é a lógica do sistema hoje essa é a lógica que está colocada por que o mercado americano? gente, primeiro é um mercado que dá mais lucro do que os outros mercados os dealerships eles conseguem ter um lucro maior na venda de motocicletas e é um mercado que existe um amor muito grande pelo motociclismo custom inclusive nos dias atuais vem de toda a história de formação de Índia, de Harley Davidson de Universo Curso de motoclubes de participação em guerra e isso se traduziu em um amor muito grande ainda pelo motociclismo custom e existe um movimento muito grande dentro dos Estados Unidos hoje pela moto custom eles chamam de baixa cilindrada para eles 600 cilindradas é uma baixa cilindrada vamos botar assim de média cilindrada com um valor agregado baixo e que a pessoa não precisa gastar um rim para comprar é isso é igual o nosso moto alto custom você quer colocar um guidão seca suvaca na sua moto vai lá no moto alto custom porque lá você tem o melhor atendimento do Brasil com o melhor preço do Brasil guidões de aço, carbono da melhor qualidade papai vai servir todas as suas motos Harley Davidson Honda Yamaha o que você quiser Royal Enfield estamos lá é o nosso negócio é a nossa empresa e vamos te atender vamos lá voltando ao assunto já tendo feito o Merchan então existe essa logística de mercado americano só que para atender o mercado americano em um mundo pós ou né vamos dizer assim pós pandemia embora não tenha acabado a pandemia ainda mas vamos dizer pós pandemia só em termos didáticos né um mundo que está faltando microchip né estão faltando vários componentes para a construção de motocicletas então esse atendimento vai ser lento né e teoricamente nenhum outro país será assistido enquanto houverem por exemplo filas para atendimento né de concessionários na Índia e nos Estados Unidos e isso vai levar tempo né então provavelmente como historicamente o Brasil já é um país que é colocado no último da fila citei vários exemplos consigo com a classique que já está homologada há muito tempo e não foi colocado no mercado nacional ainda isso aí meu filho é 2024 no mínimo ah americano chegar antes de 2024 se chegar antes de 2024 ótimo vão vir aqui vão retirar o que a gente disse mas eu acho que nós temos que ser céticos nesse sentido então você aí que está esperando é Super Meteor ou Shotgun 650 lembre-se sempre que existem motos 650 da Royal Enfield aqui no Brasil que são excelentes que são totalmente customizáveis como por exemplo a Intercepto 650 como por exemplo a Continento GT 650 que são motos que já estão disponíveis no mercado nacional e a menos de 30 mil reais 29 mil reais levam a moto dessa pra casa nós temos Meteor 350 então tem opção eu sempre digo que o melhor negócio é aquele que você faz no tempo atual não no tempo futuro então americano é isso aí cara vamos esperar vamos aguardar pelas notícias mas eu particularmente acredito que antes de 2024 é literalmente impossível por toda essa engrenagem do sistema que precisa rodar antes dessas motos chegarem por aqui tomara que eu esteja enganado e você o que você acha? deixe seu comentário aí no vídeo deixa aí pra gente discutir acho que é importante pra gente fomentar esse nosso podcast um abraço e bom final de semana pra todo mundo ele é sexta-feira daqui a pouco eu volto tchau 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 Legenda Adriana Zanotto